Um professor da Universidade Federal do Paraná está sendo acusado de homofobia após uma fala controversa em um evento acadêmico. A gente fala então ao vivo com Vanessa Fontanella, ela que vai explicar pra gente que caso foi esse. Vanessa, muito bom dia pra você, bem-vinda. Oi, Ana, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, uma fala no mínimo desrespeitosa que tem causado grande repercussão e indignação, viu? Esse professor da Universidade Federal do Paraná teria dado a entender que outros dois professores que não estavam em um evento estariam praticando atos sexuais. Bom, a Universidade Federal do Paraná diz que vai encaminhar esse suposto caso de homofobia para análise da diretoria disciplinar da instituição. A universidade emitiu uma nota logo após a fala desse professor do curso de Direito em um evento que aconteceu na última quinta-feira. Bom, antes de começar a programação, já com a transmissão ao vivo pelo canal do Centro Acadêmico Hugo Simas, um professor convidado perguntou por outros dois professores que ainda não haviam chegado ao evento. Os dois são homossexuais. E esse professor do curso de Direito, que seria inclusive o organizador do evento, deu a entender que eles estariam praticando atos sexuais. Bom, nós temos inclusive um trecho desse vídeo pra você aí de casa conferir. Vamos dar uma olhada. Bom, olha só, nós temos algumas notas com relação a esse trecho. O diretório central dos estudantes classificou a fala como extremamente preconceituosa, homofóbica e inadmissível em uma universidade séria e comprometida com as liberdades individuais. O Centro Acadêmico Hugo Simas emitiu uma nota de ciência sobre o ocorrido e diz que tirou esse vídeo do ar para não dar publicidade à fala contraditória aos princípios do Estatuto do Centro Acadêmico. Também em nota, a Universidade Federal do Paraná reitera o compromisso inflexível e inabalável com a inclusão, igualdade e respeito à universidade. A universidade afirma que vai tomar providências regimentais seguindo o processo legal. É importante a gente ressaltar que a homofobia é um crime imprescritível e inafiançável, com pena de um a três anos de prisão, além de multa. Bom, o Grupo Dignidade também se manifestou por meio de nota, disse ter total repúdio à fala do professor e informa que levará esses fatos ao conhecimento do Ministério Público e também da Comissão de Ética da Universidade Federal do Paraná. E a Universidade Pontifícia Católica, Universidade do Paraná Católica, Universidade Católica, desculpe, expressa solidariedade aos professores que sofreram aí esse ato de preconceito e discriminação, viu Ana? Então, um caso que muito possivelmente precisa ser de fato analisado com mais cautela, porque uma fala, no mínimo, como eu disse, desrespeitosa. Volto contigo. Com toda certeza, né? Vanessa Fontanella citou a lei. Lei que, inclusive, o professor que fez a fala, que proferiu a fala, conhece muito bem. Afinal, professor de direito. Isso foi dito durante um evento do curso de direito. É assim que a gente vai formando o nosso Judiciário. Coisa boa. Valeu, Vanessa Fontanella, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa.